Uma grande festa em Pauliceia marca as comemorações pelos 72 anos da cidade. Ontem, gente, teve fogueira gigante e um show com fogos de artifício que emocionou o público. A principal atração é o rodeio, que voltou a ser realizado depois de quatro anos. No alojamento dos peões, a camiseta estampa a fé e a Bíblia permanece aberta sobre o travesseiro como sinal de proteção. É nesse ambiente onde eles se preparam para as montarias. Esse trio que veio da região de Rio Preto estava confiante. O desafio é grande e a gente tem que ir para o Palascar mesmo, porque a coisa não é fácil não, hein? Ah, tem que enfrentar um boizão pesado hoje aí, hein? É, eu vi um vídeo dele aí e não é muita boa coisa não. Na arena, as orações reforçam a confiança antes do duelo com os touros. São apenas oito segundos que separam o fracasso do sucesso. Quatro anos depois de ficar sem rodeio, a Prefeitura de Pauliceia trouxe de volta à cidade essa emoção. O pessoal da cidade adora rodeio. Ele estava precisando de uma festa dessa e eles merecem. A gente é uma cidade turística que desenvolve muito. Então, quando tem essas festas, melhora demais o movimento da nossa cidade. A festividade do fim de semana começou como manda a tradição no centro comunitário, ao lado do recinto. Teve distribuição de pipoca, amendoim e quentão. Tá ótimo, esse ano tá ótimo. Dá pra aproveitar, né? A atração principal foi o acendimento da fogueira de 18 metros. Parte das homenagens do aniversário de 72 anos da cidade. Lá no alto, a chama fez contraste com a queima de fogos, abrindo a comemoração da noite. Já somos um município de interesse turístico, né? Esse evento vem a brilhantar o nosso turismo, atraindo tanto para a população local, como para turistas e moradores da região toda. Eventos assim ajudam a impulsionar o potencial turístico e movimentar a economia. Na primeira noite, o Eliseu vendeu sozinho 150 espetinhos e acredita vender mais 300 até o fim da festa. Tamo na correria aí. Só vendendo espetinhos. Só vendendo, se Deus quiser. Carninha de primeira. A praça de alimentação é ponto de encontro de quem chega no recinto. Pausa para fazer uma boquinha para curtir o resto da noite. E o público vai tomando o seu lugar, seja no camarote, coladinho na grade e nas arquibancadas. Segundo a organização, cerca de 12 mil pessoas devem avançar as catracas até o fim da festa. Todos são recepcionados pelas beldades do evento. A rainha, primeira e segunda princesas do rodeio. Está sendo uma realização para mim, porque também é um evento que eu gosto muito e eu espero muito. A gente dá uma volta, o pessoal para para tirar foto. É bem gostoso. Bem legal. Bastante. É gente de todo canto que chega para prestigiar essa bela festa. Bom, né? De graça, a população gosta, todo mundo. Esse cantor bom que vem, que ele... Então tá chique. Tá legal. Tem bastante gente, né? Tá bem lotado. Hoje tá top o negócio. É um povo animado, um povo bonito, umas comidas deliciosas, gente. Claro, a cidade estava precisando. A cidade aí de Pauliceia tem em torno de 7 mil habitantes. É uma cidade que estava esperando, né? Essa festa se programa o ano todo para essa festa. E claro, tem que aproveitar mesmo, tem que curtir. E olha, hoje a festa continua na cidade, viu? O rodeio começa às 7 horas da noite. No encerramento, tem show aí de Manute com a participação de Gabernardes. E a entrada, melhor de tudo, é de graça.